No vídeo de hoje eu vou falar de um jogo que eu comprei numa dessas promoções aleatórias da Steam que estava com um desconto bastante interessante e o seu gameplay me surpreendeu positivamente porque é um jogo que é diferente de tudo que eu já joguei neste canal. Eu vou contar tudo logo após a intro. Uma das partes que me chamou desse jogo, apesar de ser já um pouco antigo, é o seu gameplay porque os demais jogos deste gênero são basicamente o seguinte você tem o circuito fechado, que você não tem muitas escolhas de traçado e aí você se orienta através do copiloto e através das placas para seguir de um ponto ao outro da largada até a chegada e geralmente as rodadas e as corridas não duram mais do que 4 minutos. Já nesse jogo do Dakar, ele me impressionou na sua grandeza porque você pode sim ficar perdido dentro desse jogo no meio de uma etapa porque você precisa não só ter habilidades de um bom senso de direção e além disso você precisa gerenciar o seu carro até o final da etapa. Mas antes de eu abordar isso em detalhes, precisa falar que Dakar oferece 5 tipos de carro para você competir as etapas. Nós temos além do carro tradicional, nós temos moto, temos também caminhão, a categoria quad e SXS. A dirigibilidade em Dakar, ela infelizmente não puxa para a simulação. É bem de boa você dirigir com joystick, mas a qualidade e a quantidade dos adversários varia muito com a categoria. Enquanto a categoria de carro geralmente você tem 14, 15, 20 adversários que ocasionalmente você acaba encontrando com ele nas etapas, quando você corre com caminhões, por exemplo, você tem muito menos adversários e acaba que você fica numa imensidão correndo praticamente sozinho. Uma outra coisa legal sobre a imensidão de Dakar é também o nível de dificuldade desse jogo. Quanto maior o nível de dificuldade, você tem menos auxílios e maior probabilidade de você se perder. Por exemplo, no nível iniciante você tem um waypoint na bússola no canto superior da tela que você meio que se orienta a você percorrer o traçado e os checkpoints ideais. Então nesse nível é muito difícil você ficar perdido. E lembrando que é muito importante você pegar esses waypoints porque eles te dão Dakar points, que é um tipo de pontuação que é muito importante que quando você tem problemas no carro e você precisa reparar você acaba utilizando esses Tarkar points para fazer os reparos. Mas no nível intermediário, apesar de você ter a bússola para te orientar você tem que interpretar o mapa do copiloto com diversas siglas que o jogo até mostra o significado de cada uma delas mas se eu fosse você eu não perderia meu tempo tentando decorar todas essas siglas. O mapa do copiloto também apresenta algumas referências visuais como por exemplo pontes, dunas, placas, casas e pedras. Algumas categorias contudo como no motociclismo você não tem direito ao copiloto então você precisa saber interpretar aquele mapa de qualquer forma mas eu vou te explicar de uma maneira que vai ficar simples quando você for jogar Dakar. Vamos utilizar por exemplo o primeiro mapa da primeira etapa que você vê aí no seu canto inferior direito nós temos aí o zero zero que você vai basicamente seguir reto a coluna da esquerda é basicamente a quilometragem que você percorre e a coluna do meio ali você também vê as curvas, referências e eventuais perigos como odulações, descidas, subidas, obstáculos entre muitas outras coisas. Quando você chega nesse ponto 0.7, ou seja, você tinha que seguir reto por 700 metros ele mostra nessa etapa que tem um desenho de uma duna e que pra você continuar seguindo reto e aí no 1.3 quilômetros é onde você ele te sugere você virar 279 graus da sua bússola para a esquerda e aí você segue essa direção até o quilômetro 2 onde você vai virar 14 graus então você vai sempre olhando na bússola e aí depois você vai seguir até o quilômetro 3.73 e aí você vira 63 graus e assim você vai percorrendo até o final da etapa só que com isso acaba sofrendo algum defeito como por exemplo tem o Metal Gear Solid Metal Gear Solid você tem aquele alerta no canto aqui superior direito que você percorre com o personagem só que com o passar do tempo você acaba focando muito mais num pedaço pequenininho aqui da tela numa imensidão de mapa então você no final das contas não aproveita o ambiente do jogo porque a sua visão ela está focada justamente neste canto específico mas caso você se perca que é a coisa mais natural do mundo a partir do nível intermediário o jogo te dá a opção de você reposicionar a waypoint anterior só que você perde 20 minutos da etapa como penalização então torça para que você consiga encontrar adversários que eles podem te ajudar a se orientar na direção do waypoint que você precisa percorrer e se você perder um checkpoint qualquer você é desclassificado da etapa inteira a primeira etapa que é basicamente o modo tutorial eu garanto pra você que é uma das mais curtas e ela levou tipo 10, 15 minutos porque o pior ainda está por vir a segunda etapa eu simplesmente levei 50 minutos no qual neste tempo para eu completar a etapa eu passei por inúmeros perrengues característicos de uma etapa de rally como por exemplo eu já cheguei a ver os adversários tendo dificuldades em passar por uma duna eu também já cheguei a cair no oceano por eu ter ficado perdido meu carro também já atolou numa duna ao ponto de eu não ter outra opção a não ser restartar o waypoint e aceitar a penalização eu já tive que reparar no meu carro porque eu passei com meu veículo rápido demais nas dunas e obstáculos e aí tá toda a questão do gerenciamento de equipamento porque você não basta ser rápido e cruzar o waypoint mais rápido que os outros o carro ele precisa chegar inteiro ou você vai acabar perdendo tempo fazendo reparos no carro consertando e trocando as peças eu já atropelei as pessoas no waypoint e fui desclassificado da etapa por um homicídio culposo eu já fiquei perdido perto do waypoint final numa etapa por exemplo que eu estava já na altura de uns 260 km que eu não consegui interpretar uma das bifurcações por onde a seta estava ali bem pequenininha para a esquerda e aí eu fui reto né porque uma bifurcação foi focando em reto em vez de virar para a esquerda eu cheguei a mexer a pedra cheguei a bater numa casa no meio do nada eu até cheguei a encontrar a chegada por outro caminho mas o jogo não considerava porque o jogo só quer saber se eu consigo passar nos waypoints corretos que ele quer e aí eu acabei chegando praticamente em último por causa dessa bendita bifurcação as penalizações também pode ocorrer em alguns trechos cuja velocidade é limitada e você não respeita o limite de velocidade uma coisa que me surpreendeu positivamente é o visual gráfico quando você habilita o auto hdr do windows 11 pelo menos em quesito de iluminação global não me parece que é um jogo tão datado com seis anos porém quando você investiga de perto os pilotos eles parecem ainda meio quadradões com uma animação um pouco robótica e em determinados momentos a qualidade de algumas texturas e vegetação mesmo no ultra acabam entregando um pouco a idade do jogo além do modo que você pode correr em Dakar você também tem um modo de split screen local que infelizmente não dá pra correr com os outros bots que não dá pra se entender essa limitação num jogo de 2018 considerando que por exemplo o NASCAR HIIT você tinha split screen local com 40 carros tudo bem que o mapa é muito menor mas não justifica essa limitação que geralmente split screen local tem desde os anos 90 num jogo recente mas em todo caso o desafio de se encontrar na etapa é o mesmo pelo menos não houve nenhum tipo de sacrifício no tamanho dos percursos por causa do split screen e pra minha surpresa Dakar 2018 também tem DLCs e eles são gratuitos como a rota 40 e os incas a rota 40 foi um percurso muito interessante porque você tem alguns trechos inclusive de estrada e alguns trechos que você entra num rio seco então é um pouco mais difícil de você ficar perdido mas por outro lado é um pouco mais fácil de você ter o seu carro danificado porque tem muito bagulho de vegetação e pedras no meio do caminho e também tem o percurso de inca porque na primeira etapa que eu gravei pra esse jogo tem muito trecho de dunas e areias como em Dakar em todo caso ele é um jogo mais exploratório as etapas elas são muito longas então se você não tem tanto tempo de jogar talvez esse não seja o jogo mais ideal pra você mas ele tem uma grande vantagem que os loads não são demorados apesar do tamanho dos mapas o que é um ponto positivo você sente de vez em quando um clima de solidão jogando esse jogo porque nem sempre você consegue encontrar adversários de outras categorias correndo com você diferente de uma corrida de Dakar real que as vezes motos, caminhões, eles se cruzam no meio do caminho se você escolhe por exemplo carros você vai correr com apenas carros se você corre com quadriciclo você vai correr contra apenas quadriciclos e assim vai ou seja se você escolher uma categoria que já tem poucos carros vai ficar um pouco tedioso eu também senti falta de um clima dinâmico eu consegui testar nas etapas livres uma chuva pesada que é outro ponto que entrega um pouco a idade do jogo a qualidade da chuva é meia boca broxante pra hoje em dia uma chuva estática por outro lado quando você corre com quadriciclo e se você cai o jogo ele não te reposiciona automaticamente você tem que subir no quadriciclo de novo ou seja você tem um certo curto momento que você anda como piloto a pé como se fosse um GTA e aí você entra no carro ou no quadriciclo e volta pra etapa mas eu gostei muito da experiência de Dakar 18 foi um jogo relativamente barato chegou a custar 20 reais e serve de estímulo pra que você conheça o sucessor desse jogo que é o Dakar Desert Rally que custa o preço cheio de 99 reais mas volta e meia fica em promoção a 50 reais então não seja tão tão duro quanto o Fla Gamer que comprou um jogo de 6 anos atrás com medo de não conseguir gostar dessa franquia e acabar gastando caro numa versão superior sendo que a Steam tem 2 horas de recorte então sim é um jogo que vale a pena você manter no seu radar na sua coleção principalmente quando chegar a janeiro e aumentar todo o wipe da categoria de Dakar se você curte esse estilo de rally poderia melhorar também a física por não ser tão simuladora ou seja, quando você bate numa pedra e dá aquelas cambalhotas dá umas 20 cambalhotas no ar acaba quebrando um pouco a imersão mas em todo caso eu acredito que é um jogo que vale a pena principalmente pra você que gosta de exploração e gosta de ficar perdido em terrenos enormes no meio da América do Sul e se você gosta de mais jogos de rally você pode também curtir essa análise do Dutch Rally e aqui no canal você pode conferir essa playlist onde eu separei as principais análises que eu gravei nesses 13 anos de canal aqui na internet um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí